Olá pessoal do Signo de Ares, resolvi fazer uma série aqui antes que termine julho, falando do segundo semestre de cada signo. Vou fazer uma tiragem com o tarô para todos os signos, ok? Esse aqui é o vídeo de Ares e a gente vai ver quais são as tendências para o segundo semestre. É uma leitura coletiva para todos os arianos, então nem todos os assuntos são para todos. Encaixa com a sua realidade, vê mais ou menos para onde você está caminhando, se aquilo bate com a sua situação ou se está muito fora da sua realidade, ok? Então eu vou fazer essa leitura para todos vocês com o tarô, eu vou estar utilizando esse deck aqui, tá? Esse baralho do oceano aqui, o deck da sereia, é o da Mermaid Tarô, depois eu coloco na descrição para quem tiver curiosidade, tá bom? É um tarô bem bonito, vou fazer a leitura com quatro principais assuntos, depois clarificar, tá certo? Então você que é ariano, ariana, desfruta desse vídeo, você que é de outro signo, eu vou lançar os 12 nos próximos dias. Vamos lá então? É um prazer estar com vocês aqui, vamos para a leitura. Vamos primeiro tirar aqui quatro assuntos, quatro acontecimentos ou quatro fatos energéticos que estão aí na linha de Ares até o final desse ano, tá? Começando ali em primeiro de agosto, para algumas pessoas já tem efeito imediato, para outras vai ter efeito daqui uns três meses ou até o final desse ano. Então vamos lá. Quatro cartas para quatro energias ou quatro assuntos dos arianos, vamos ver. Carta de número um, vocês têm o Eremita, primeiro assunto ou primeira energia. Segunda carta para os arianos é pendurado. Terceira carta, temos... Opa, caiu lá no chão. Temos a grande sacerdotisa. E por fim, última carta, temos o mago. Bom, arianos e arianas, para quem já entende um pouquinho de tarot aí, antes de eu clarificar, a sensação geral, a métrica aqui, é de um segundo semestre muito mais interno do que externo, tá? Para vocês que são um signo de agilidade, de correria, de pressa, já se preparem para um segundo semestre mais tranquilo e parado. As coisas vão estar acontecendo muito mais dentro de vocês do que no exterior, tá certo? Vocês vão olhar a vida em volta. Para muitos de vocês que estiverem vibrando só nessa energia marciana de Ares e tal, vão pensar, nossa, não está acontecendo nada no meu segundo semestre, está tudo parado, mas não é assim que funciona, tá? O universo não vibra somente de fora para dentro, ele vira muito mais de dentro para fora. Então, prestem atenção. Se vocês estiverem se sentindo parados, estáticos, as coisas não estão mudando, é porque vocês estão sendo trabalhados por dentro, ok? Por dentro. Então, aceitem esse trabalho por dentro, estudem, façam cursos, trabalhem bastante o espiritual de vocês. Vocês vão estar num momento mais calmo, mais tranquilo, exatamente para isso. Para trabalharem aí por dentro, com o espiritual, tá? Com a inteligência. Vocês vão estar muito menos ali no elemento terra. Muito menos no elemento terra e muito menos no elemento fogo. Vocês vão estar muito mais ali no elemento ar, né? Que é o pensamento. E muito mais no elemento água, que é o sentimento. Então, vocês vão ter que trabalhar esses elementos. Não que vocês realmente estejam pensando muito ou sentindo muito, mas a energia do segundo semestre vai levar vocês a isso. E se vocês não forem levados a isso, automaticamente pelo universo, entendam. Toda vez que você olhar para fora e falar assim, olha, não está acontecendo nada. Errado. Está acontecendo por dentro. Então, aproveitem. Se você ficar em pausa, se você ficar doente, se acontecer qualquer coisa que te afaste das atividades, entenda. É um tempo que você precisa para refletir, para pensar, para aprender. É a tendência do segundo semestre de vocês, ok? Bom, vamos lá clarificar carta por carta. E aí a gente já vai saber mais ou menos como é que vai se dar essa calmaria externa e essa intensidade interna. O que eu mostrei para vocês foi o Eremita, certo? Bom, o Eremita, de fato, vai falar de um tempo de introspecção, tá? Então, a primeira parte aí do segundo semestre de vocês é um tempo real de introspecção. Na versão do Eremita, é uma introspecção voluntária, vamos dizer assim. É um tempo onde vocês vão se sentir querendo se afastar das pessoas. Por quê? Tem algumas pessoas ali que não estão condizentes com o seu estado, tá? Vamos refletir isso em todos os campos. Na família, no trabalho, em casa. As pessoas não estão na vibe que você está, não estão te entendendo. Então, você fala assim, pera, será que sou eu ou será que é com eles? Aí você se recolhe um pouco para refletir, para pensar, para ver se realmente as coisas estão indo assim, de fato, ou se é só da sua imaginação. Então, ali o comecinho do semestre, é isso, introspecção voluntária. É você se distanciando porque quer, porque acha que precisa, porque as pessoas não estão condizentes com a sua realidade. Mas vamos clarificar aqui com uma carta, para saber em qual área que isso está se refletindo. Vamos ver. Bom, nós temos aí, olha lá, nós temos aí o 5 de Paus. É o refinamento da vontade, certo? É uma introspecção, é um recolhimento, para você saber aonde investir, para onde você vai. Sabe aquela parte do ano onde você para e fala, poxa, até aqui eu vim atropelando, nadando, surfando, não sei exatamente o que eu estou fazendo. E aí você para para realinhar a sua vontade, para pensar, deixa eu canalizar para onde que vai, parar de ser empurrado, né? Então você mesmo escolhe se recolher e pensar ali na sua vontade, para onde você vai juntar todos os seus esforços e direcionar num único objetivo. Parar de ficar atirando para todos os lados, tá? Dá para ver o 5 de Paus aí, ó? Atirando para todos os lados? É o momento onde você para e pensa, não, não dá para atirar para todos os lados. E aí você pode manifestar isso em cada área diferente para cada ariano, porque é uma leitura coletiva. Alguns estão cheios de contatinho, procurando gente para todo lado, atirando, paquerando todo mundo. Fala assim, não, pera, essa pessoa aqui bate mais comigo, mesmo que seja um pouquinho mais difícil, eu vou investir nessa daqui, porque eu vejo que vale mais a pena. O outro está entregando currículo em todo lugar, quero trabalhar, fazer o que for, eu aceito ser pintor, pedreiro, encanador, o que vier. Não, não, não é isso que eu quero. Vou fazer uma pausa, eu vou ali, talvez eu tenha que esperar um pouquinho mais, fazer um curso e é nessa área que eu vou, tá? Entende? Pode ser também área da saúde, está fazendo um monte de coisa, está fazendo jejum, academia, plástica, fiz 300 coisas porque está pensando em modificar. Não, pera, qual desses aqui que deu certo? Eu vou focar minha vontade nesse, tá? Então, o início aí com o Eremita e o 5 de pausa é organizar a vontade, fazer uma pausa, se recolher, pensar consigo mesmo, para onde que eu vou focar, tá? Segundo aspecto de vocês, o pendurado. Sozinho, o pendurado vai falar de situações, realmente, como eu disse sobre o segundo semestre, que parece que não andam. Mas quando o que o pendurado nos ensina é mudar o ponto de vista. As coisas que parecem que não andam, estão sofrendo alguma transformação, tá? Imagina, por exemplo, que você plantou um feijão. Todo mundo já plantou feijão, não é? E aí você está regando, regando dia após dia, e não saiu o broto. Fala assim, poxa, acho que morreu, né? O broto não saiu, só que aquele avanço que está acontecendo, você não está vendo. Lá embaixo, o grão quebrou. Começou a sair raiz, ele aumentou, inchou, dilatou, e a raiz está lá. Quando a raiz atingir certo ponto, aí sim o broto sai. Olhando, parece que não está acontecendo nada, mas está. É sobre isso que o pendurado nos ensina, tá? Mudar o ponto de vista. Parece que não está andando, mas está sim de maneira invisível. Vamos clarificar com um arcano menor, e ver de que se trata isso especificamente. Vamos lá. Olha só, vocês têm o 3 de paus, tá? O 3 de paus fala parecido ali com o 5 de paus, de focar para onde se movimentar. Então, o que o pendurado com o 3 de paus vai dizer para vocês ali? O seu movimento inicial tem que se destinar a algo que você não está enxergando, tá? Vocês veem que esse 3 de paus nessa versão tem até uma lupa. Caindo aqui com o pendurado é uma mensagem nítida de você não estar observando algo que está debaixo do seu nariz. Tem algo que está fermentando, está crescendo, está se desenvolvendo, e você acha que não. Várias coisas já se modificaram e você não se deu conta, você não percebeu. Porque você espera o resultado X, mas está tendo um monte de resultado Y. E está descartando, falando, não, isso eu não quero. Entende? De repente você tem dois empregos. O emprego X, nossa, está maravilhoso. Ah, mas eu queria ir lá no Y. E não é assim que as coisas estão acontecendo. Aproveita tudo que tem aqui no X, guarda e depois você usa lá no Y. Certo? Terceiro aspecto. Suprema sacerdotisa, tá? Aqui a gente já vai entrar num ponto muito mais de intelectualidade e espiritualidade. Vai falar muito mais do seu interno, do que é que está acontecendo. A sacerdotisa também é uma carta de recolhimento, tá? Só que ela vai falar do recolhimento de precaução. Quando você não escolhe se recolher, mas você precisa. Por exemplo, quando a sua saúde não vai muito bem e você dá uma pausa e fala, opa, eu estou abusando. Vocês percebem que todas as cartas estão num ritmo parecido de um segundo semestre de calma, de pausa, de inteligência, de aprimoramento interno? Então a Suprema sacerdotisa fala disso. Cuidado com o que você comenta. Cuidado se você está espalhando seus planos. Cuidado se você realmente estudou aquele assunto. É o momento onde você se toca e fala, opa, tem perigo aqui, eu estou exagerando. É hora de eu dar uma estudada. Mas vamos clarificar aqui com um arcano menor e dar uma olhada do que se trata. E vocês tem, olha só, o Cavaleiro de Copas, tá? Para muitos de vocês, para a maioria, vai se falar do emocional. De repente, você indo com muita força em um novo relacionamento, uma nova amizade, alguém que você acabou de conhecer ou um novo projeto também, tá? A sacerdotisa aqui com o Cavaleiro de Copas fala de precipitação emocional. Você está dando muito, muito, muito do seu emocional em algo que ainda não está dando de volta para você. Se for uma pessoa, você está se apaixonando, está ficando louco, sabe? Está se envolvendo e a pessoa não está tão assim. Talvez a pessoa não goste tanto assim de você. Faz uma pausa. Olha os detalhes. Presta atenção. Não dá tudo do seu coração naquilo lá, porque você pode se machucar, tá? Isso aqui está falando, se recolhe, você está se precipitando. Estuda melhor a situação, vai devagar. Pode ser uma nova amizade, pode ser um novo relacionamento, pode ser uma pessoa que você mal conheceu, tá? E já está loucamente apaixonado, não é por aí. O aviso está aqui, se recolhe, observa se você não está sendo explorado, se não é uma relação abusiva, tá? Então, tudo aqui, nesse aspecto, vai falar sobre aquilo que acabou de começar. Como estamos falando do segundo semestre, tudo aquilo que vier na sua energia, ou aquilo que começou agora em julho, fica de olho. Aquilo que começar em agosto, fica de olho. Tudo aquilo que vier de novidade para o Ariano, que está aqui nessa consulta, fica de olho. Não se entregue de coração. São coisas que você precisa de cautela. Depois não adianta me falar. Ai, porque apareceu um contatinho, eu fiquei louca, apaixonada, me entreguei, ele me traiu e foi embora. Ou, ele não estava apaixonado, ele passou só um tempo comigo e vazou. Não vem reclamar, porque eu avisei. O que vier de novidade no segundo semestre, você vai com cautela, você vai parar, você vai estudar, você não vai entregar o seu sentimento. Você vai com corpo, com pensamento, tá? E com atitude, mas o sentimento não. O sentimento você vai guardar. Eu sei que o Ariano é fogo, que o Ariano é impulsivo, que o Ariano tem energia marciana, mas você vai se conter, porque você assistiu a leitura e sabe o que vem por aí. Vamos para o seu último aspecto aqui, que é o mago. O mago, finalmente, né? Lá no finalzinho do ano, os dois últimos meses aí, que realmente fala. Você veio dessa fase, onde você parou e canalizou, né? Parou e canalizou, aonde você deu foco, né? Aonde você prestou atenção no que você não estava vendo, tá? E aonde você conteve o emocional e não se entregou de coração, agora sim você vem para a fase da manifestação. Finalzinho do ano para os arianos é a parte onde você realmente pode ir com tudo, se manifestar, colocar as coisas na mesa, tá? Com a carta do mago. Mas vamos clarificar. O mago é aquele que realmente manifesta. É aquele que já analisou tudo, tem todas as ferramentas, está com tudo na mão. Agora sim eu vou pôr a mão na massa. Agora sim eu vou me mexer. Agora eu vou me entregar de coração. E vamos ver em quais aspectos. Vamos refinar essa leitura com um arcano menor. Vamos lá. Finalzinho do ano aí para os arianos, tá? Então qualquer coisa que você quiser fazer com tudo, carga total, lá para o final do ano, novembro e dezembro. Ok? Claro que para alguns arianos que a energia bate mais tarde, só ano que vem. Mas você vai percebendo aí. E nós temos aqui, perfeito, ó. Cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas, tá? Pensamento crítico, tá? Pensamento crítico. Quando chegar lá no final do ano, que você analisou tudo friamente, você já sabe para onde ir? Aí sim. Aí você vai com tudo, tá? Orientado para aquilo. E corta todo o resto. Aí você vai 100% mental. 100%. Você não vai ligar para os outros detalhes. Você não vai ligar para opiniões. Você vai colocar de fato a sua verdadeira vontade, tá? Até o finalzinho do ano, começo do outro, você se conteve. Você não se entregou. Chegou lá no final, que você já analisou tudo. Aí sim. Vai com tudo. Se entrega. Coloca a sua vontade. Sabe? Vai para cima. Porque aí sim o movimento vai começar. Chegar no final do ano, desbloqueia. Essa fase sua de aprisionamento, de se sentir parado, de sentir que as coisas não andam, ela se encerra. E aí você vai com tudo. Aqueles dois meses ali, dezembro e novembro, ou comecinho de janeiro, aí você vai com tudo. Por quê? Porque as coisas trocam. Os outros signos vão estar um pouquinho mais recolhidos. É a sua vez de brilhar. É a sua vez de pôr tudo na mesa. É a sua vez de manifestar. Aí você pode ser 100% ariano, ok? Esses são os recados de hoje para o segundo semestre do signo de Ares. Acompanha também os outros signos fortes do seu mapa. A gente se vê numa próxima. Gratidão.